Música Salve galera do canal, e aí tudo certo, bacana, certinho galera, tudo de boa aí Então galera aqui é outro dia aqui mano, tô mexendo aqui no Fusca do Crispim Muito obrigado pra você que tá assistindo toda essa saga aí Tudo que eu fiz aqui no Brux eu deixei nessa playlist que vocês vieram aqui Ou quem não tá na playlist e ainda não assistiu, confere aí galera É a playlist do Fusca do Bruno Crispim, o famoso sujeira E literalmente tá uma sujeira mesmo hein mano, cê é louco Mas é isso aí, eu vou dar um talento nele, vou deixar ele top Se vocês verem aí, de acordo com outros vídeos, ele tá muito diferente já Ele tá bem abaixo da gravidade dele, tá mais baixa, entendeu Esse lado aqui eu já terminei, o que acontece Não vou mostrar pra vocês aí, vai ficar no último vídeo aí Vai ser também quando ele for vir buscar, entendeu Mas também lógico que eu vou gravar andando com o Fusca e tal né mano Dá um rolezinho né mano, de sujeira aí, seu primeiro andar com ele rebaixado Entendeu? Fuscão da hora E o que acontece? A altura que ele tava aqui galera, era essa aqui ó Na traseira aí, entendeu? O que eu vou fazer agora? Vou instalar o facão regulável, pra quem quer saber aí Como instalar um facão regulável, eu vou mostrar nesse vídeo aqui Apesar que não tem muito segredo, entendeu? Mas eu vou mostrar pra vocês aí como faz E também, no próximo vídeo aí, após esse aqui, vocês vão ver como instalar o drop O drop, pra quem não sabe, é isso aqui ó E essa peça aqui, entendeu? Ela tá meia suja e tal Mas isso aqui, é essa aqui, a peça que vai ser colocada ali Mas vocês vão ver no próximo vídeo, que eu acho que vai ser amanhã Entendeu? Amanhã vocês vão ver esse vídeo do drop aqui Muito 10, vai ser bacana mesmo, vocês vão curtir Beleza? Então é isso aí Então vamos seguir o plano aqui Instalar o facão regulável aqui só, apenas Entendeu? Esse facão aqui é diferenciado Ele tem uma, um declive ali Achei muito, muito interessante esse facão aí Tá bom? Então galera, basicamente aqui ó Vou pegar a câmera aqui ó Basicamente aqui, o que que eu vou fazer? Vai ser igual quando se rebaixa o carro aqui Desmonta aqui essa parte onde tem os parafusos 15 aí e tal Entendeu? Tira esses parafusos 15 aqui Vai tirar esses parafusos 19 aqui O 17 que tem ali, 17 e 19 Que tá nessa parte aqui Entendeu? Sem segredo nenhum Soltou eles aqui ó Eu não marco aquela parada que o pessoal fica falando De, de, tem que marcar aqui e tal Mano, isso aqui ele já vem Ele suja né, por fora E fica a marcação dele certinho ali Também como vai usar drop aqui Não vai ser nem necessário Eu me preocupar com isso aí Tá bom? Então aqui é isso Eu vou seguir o plano aqui ó Desmontar aqui, parafuso 19 né Falei pra vocês Parafuso de dentro e de fora De dentro e de fora Beleza? Eu vou afastar esse conjunto aqui Antes disso vocês tem que soltar O cabo de acelerador Eu já soltei lá Entendeu? Ele tem que tá frouxo aqui Porque na hora que eu for puxar Esse conjunto aqui pra cá Ele vai ter que vir Pra cá, entendeu? Aí solta lá Não panopla lá Entendeu? Você solta ele E já era Aí soltou lá Ele vai vir todo o conjunto pra trás Na hora que vocês soltarem aqui Esses parafuso 15 Toma muito cuidado Não fica com a perna aqui de baixo Aqui como eu sempre falei Em outros vídeos aí Entendeu? Não fica com a perna aqui de baixo Senão aí você vai saber O porquê que chama facão isso aqui Tá bom? Então é isso aí Eu vou desmontar aqui E é isso Então galera Feito isso aqui Tirei a tampa aqui Desparafusei Desmontei toda essa parte aqui O que que vocês veem aqui? Vocês veem nessa parte aqui Só marca Aqui ó Procura fazer o mais reto possível Pra vocês saberem Onde tá o facão original dele Entendeu? A medida dele aqui Se fosse pra rebaixar o carro Você também faz isso Só que o que acontece Mano Vocês não podem de forma nenhuma Tirar o eixo dele aqui A barra de torção De forma nenhuma De forma nenhuma Vocês na hora de desmontar Vocês tomam muito cuidado Sempre que vocês colocarem Uma chave talhadeira aqui Vocês vão batendo nela aqui E bate no facão aqui Aí automaticamente Isso aqui vai sair junto O eixo Só que você Na hora que ele vier saindo Vocês com ferro Alguma coisa Vocês batem aqui Com a marreta martelo Empurra o eixo pra dentro Entendeu? Mas não esqueça Tem que marcar aqui Pra vocês saberem Vocês vão ter um ponto de partida É aqui ó Aí no caso Se você quer Baixar ele Aqui você deixa Fazendo esse sistema Que eu falei pra vocês Empurrando o eixo aqui E ir batendo aqui No facão Pra empurrar pra fora Ele aqui Pra sair desse sistema Por sorte galera E uma coisa que eu recomendo É esse fusca aqui Ele tem graxa aqui O antigo dono Alguém No momento da vida Desse fusca aqui Passou Tomou essa atenção De passar graxa Aqui dentro Dessa estria O que acontece Ó pra você ver Como é uma maravilha Eu vou poder tirar Isso aqui sem sofrimento E ele também Não vai ficar emperrado Que nem muitos fusca Eu vejo aí Que isso é louco Só sai Se eu tirar tudo Sai todo o sistema Aí quando eu preciso Tirar todo o sistema Até a barra de torção O que que eu venho Eu venho com a lixadeira aqui E faço um cortinho Bem aqui assim ó Pra marcar o eixo O eixo não Marcar a barra de torção E o facão aqui Aí tem que arrancar Para a lama Aí gera aquele B.O. Que a gente já conhece né Mas aí aqui É simples Marquei aqui O que que eu vou fazer Eu vou bater com a talha E tirar E tirar o O facão aqui Empurrando A barra de torção Pra dentro aqui Que é assim galera Assim o mimimi Como vocês Sempre conhecem Eu não tenho Frescura nenhuma Entendeu Aqui eu não uso Aquele goniome Goniometro lá Tem um método Vou deixar marcado no vídeo Aí direitinho Em cima aqui Um método direitinho Que eu faço Com o qual Usa uma régua E uma linha pendurada Entendeu Mas quem usa Goniometro também Parabéns Mas eu aqui No caso É raizão Então galera Na hora de montar o facão Sempre monte ele primeiro Original assim ó Na medida original aqui Entendeu Sempre assim ó Sempre com ele todo Erguido aqui ó Beleza Aí o que acontece Aqui tá sendo Como se ele tivesse No padrão original Dele aqui ó Tá entendendo Se você não fizer isso O que vai acontecer Se você montar com ele Virado pra baixo Aí tá feita a paçoca Aí complicou Entendeu Aqui tá super perfeito O facão aqui Eu gostei dele Vou procurar saber Com o Crispim Onde ele comprou Isso aqui Eu gostei Eu sou meio receio De usar essas coisas Caso do meu ser turbo Mais forte Eu tenho medo De quebrar Entendeu É Que nem pra quem não sabe Antigamente eu fabricava Facão regulável Lá no início Quando começou essa Essa mania né De usar facão regulável Eu fabricava Eu fazia De quatro facão Eu fazia dois Eu fazia um par Vendi diversos Isso aqui Hoje eu não faço mais Porque também é assim Hoje mudou bastante Tem a galera que tá Excelente qualidade Entendeu Que nem esse aqui ó Ele vai aqui dentro Aqui Perfeitinho né Entendeu Eu curti pra caramba aqui Entendeu Já é tudo no jeito Só chegar e pôr Eu parei Eu mesmo particularmente Eu parei de fabricar Os facão regulável Beleza Mas é isso aí Vou pôr ele no lugar Que nem eu falei pra vocês O mesmo jeito que tirou lá Vocês encaixam ele Na marcação aqui Que eu tinha dito pra vocês Aqui ó Olha lá De terra ali Entendeu E é só mano Tranquilo Segue o plano Entendeu galera Olha que bacana Que ficou Olha lá Tá na medida Certinha ali Ó Tá vendo lá No risquinho Tá vendo lá O risquinho dele Lá direitinho Olha lá Ó Entendeu É essa ideia aí Aqui já tá No jeito Entendeu O legal de hoje Os facões Galera Ele vem Essa pecinha aqui Espaçadora Ela vai aqui Entendeu Porque se vocês Prestar atenção Fica esse espaço aqui Por causa do outro facão Na minha época Você é doido Não tinha isso aqui Aí eu tinha que colocar O parafuso maior E apertava aqui A borracha E ele ia pra dentro aqui Entendeu Trabalhava meio que forçado Aí agora não Agora tem essa facilidade aqui E os parafusos São bem maiores Os parafusos que vão aqui Agora são bem maiores Olha a diferença Do original Que é o curtinho E o parafuso maior aqui É Aí a única diferença aqui Que colocaram Parafuso 17 Se não me engano É 17 Esse parafuso aqui Vai entender o porquê Mas colocaram Tranquilo Aí eu vou Colocar ali no lugar Ali Já era Só colocar a tampa Mesmo esquema Mesmo jeito que desmontou É o que monta Entendeu E é bem tranquilo E é isso Aí depois Logo em seguida É só Montar aqui Fazer o original aqui Só que aí Nesse caso Já tem que baixar ele aqui Pra você não se matar aqui Você ergue ele Até em cima aqui Você encaixa O conjunto inteiro E coloca os parafusos Novamente Os 19 aqui Entendeu Atrás O amortecedor Aí eu não vou finalizar ele Esse vídeo assim Porque como vai o drop aqui Entendeu galera Aí aqui assim Colocar os parafusos aqui Coloca o batente aqui No lugar Entendeu Fica bem suave Fica bem tranquilo mesmo Agora se o cara Quer que esculhamba Mesmo de verdade No chão Entendeu Aí ele muda A configuração aqui Ele deixa ele um pouquinho Mais reto Aí vai de acordo Do jeito que a pessoa quiser Quando a pessoa quiser Quando a pessoa quiser ele mais alto Aí ela aperta e tal Se ele tiver aqui Mais ou menos Na altura desse Batente aqui Esse limitador Se você tira o facão E coloca ele A parte de baixo Nessa altura aqui Ele dá certeza Aqui no paralama Agora se você quer ele Mais baixo ainda Você vai tirando Essa pecinha aqui E encaixando ela Mais em pé né Aí aqui no caso Tá bem tranquilo Ele vai ficar bem Bem legal mesmo Pra vocês terem uma noção É exatamente o que eu tô falando Ele tem um dedo de distância Então significa o que? Que ele já tá aqui Na medida do Do batente Que eu falei pra vocês Já estaria dando Aqui no paralama Agora como ele Como ele tá Um dedo ainda De distância Do parafuso Para essa peça aqui Então seja que ele vai vir Mais Mais pra cima aqui Então significa Que ele vai baixar mais Beleza? Então é isso aí Eu vou agora Instalar o drop aqui Mas aí é assunto Pro próximo vídeo Beleza? É nóis galera Muito obrigado Pra você que tá assistindo Até agora Brutus 79 Tixux Clube É nóis mano Tamo junto na parada Mano É nóis Tixo Tchau Tchau Obrigado.